Eita moçada, caraca viado, caraca, dá um grau aqui que eu perdi meu bagulho, quebrou minha vara doido Fala aí galera, tamo aqui de novo, aqui mais um vídeo aqui, graças a Deus Hoje aqui vamos fazer uma coisa diferente aqui, olha o guletão ali Hoje, final de semana tamo aqui de boa, hoje não vai mexer com boi, não vai mexer com gado Hoje nós vamos pescar aqui, e aí tem peixe, aqui nós vamos pescar de lábio Aqui ó, não sei como é que vocês chamam aqui ó, eles chamam aqui de açude, caixa seca Aí que nós vamos fazer uma pesca de chilape aqui ó, farinha de bambu Vou passar o tempo aqui ó, eu vou chamar pra vocês Aí acompanha a gente aí Aí moçada ó Aqui no radinho mesmo aqui ó Deixa que tem peixe aqui É, peixe tem É, peixe tem Já faz uns 30 minutos que eu tô aqui ó Não peguei nada galera A gente fez gali, achei que era um peixe, era uma gaija Agora eu mudei de lado aqui ó Mudei de lado aqui, vindo pro outro lado aqui, vamos ver se a gente pega uma bruta aqui Pra mostrar pra vocês Acompanha a nós aí Deixa eu pegar uma bruta agora hein Vamos ver se era do outro lado Nada ainda cara, nada Mas o bom mesmo é tratar dos bichinhos né Ficar pescando pelos bichinhos Tratar dos bichinhos aí ó Porque tratamos os bichinhos ó Tem que tratar né Tratar aí pra multiplicar os peixes da gente aí ó Vou tratando eles aqui Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Aí moçada ó Olha o tamanho dessa baita aí ó Hã? Será que o peão sabe tirar o peixe da água não? Aí ó A gente sabe tirar o peixinho da água aí né Ó Eita Falei pra vocês que tinha peixe aqui Vocês quase não estavam acreditando né Então tinha que provar pra vocês ó A tilapona aí ó Olha Bicho bonito Isso aí moçada Agora abriu a porteira Agora vai ter que pegar esse trem Nós que é ruim de pescar aí ó Tem que soltar o bichinho Pra ver se não ia pegar ela de novo né Ó Soltar o bichinho aí ó Pra que não ia pegar ela de novo Eita Aí moçada vai acompanhando a gente aqui Que o bicho aqui é bruto na pesca E moçada ó Fiz gol ali Que ela escapou Que ela escapou Eu pego ele Ah Nada Nada Eita moçada Caraca viado Caraca Dá um grau aqui que eu perdi meu bagulho Quebrou minha vara doido Porra, será que o peixe está ali ainda, velho? Vou pegar essa porra Vou pegar Caraca, porra Perdi Perdi, mano Quebrou minha vara aqui, ó Deu uma fisgada ali, quebrou Tentei pegar aqui ainda, mas sumiu, porra Sumiu, foi moro Acabou a pescaria, já não estava pegando nada Um peixe É isso aí, moçada, ó Pelo menos para distrair um pouco aí Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal aí Compartilha com os amigos Isso aí acompanha nós aí Valeu